Promessa é dívida e aqui estou eu para nós voltarmos a conversar a respeito de Star Wars episódio 9 Ascensão Skywalker Só que agora, nesse vídeo com spoilers Eu não vou enrolar muito não pessoal, eu vou direto ao assunto Pra gente dar uma resenhada rápida Nesse filme que está dividindo opiniões E que ninguém saiu do cinema, pelo menos na sessão que eu estava E também outros amigos comentaram Mesmo com aquela cara de que Oh, meu Deus, que filme Mas também não saíram reclamando, querendo o dinheiro de volta Tudo começa com a volta do Imperador Palpatine Os maiores vilões da saga de Star Wars Isso já era pré-anunciado nos primeiros trailers Sobretudo no último, que saiu há cerca de seis meses atrás Eu tenho que dizer pra vocês que eu achei que essa volta do Imperador Foi muito meia boca e eu vou até dizer o porquê Eu acredito que não estava planejado Isso dentro do roteiro, quando fizeram o episódio 7, quando fizeram o 8 Só que o episódio 8 deixou tanto buraco Que eles acabaram, acredito eu, que tendo a ideia de Vamos trazer alguém fodástico pra cá Então, nada melhor do que o cara que começou Toda a tirania do Império Ou seja, os personagens principais Afinal de contas, mataram o Snoke muito cedo E acabaram deixando essa lacuna enorme Mas eu tenho que dizer pra vocês que, por outro lado, eu fiquei feliz Porque eu acho que ia ficar muito pior se tivessem mexido com uma volta do Darth Vader Não que eu não gostaria de vê-lo de novo Mas não dentro dessa trilogia que não faria sentido algum E tudo isso une-se a um personagem Que ele deveria ser canônico Ele deveria ser fodástico Mas não conseguiram acertar desde lá do primeiro filme Que é o Kylo Ren Que é o grande contrapeso da Rey E todo mundo esperava que fosse um cara lá Darth Vader mesmo, que nós falamos ainda há pouco Entrou o filme, saiu o filme Terminou a trilogia E esse personagem não disse pra que ele veio Uma hora, ele aparece logo de cara no episódio 7 E você pensa, uau Que cara, mal Aí, depois, ele tem atitudes super infantis Que nem aquela que ele destrói tudo ali com o sabre Sabe, você fica se perguntando Meu Deus do céu, quem é esse cara? Depois ele vai e mata o pai dele O que eu fui totalmente contra, diga-se de passagem Eu acredito que dava pra ter segurado Harrison Ford Fez até uma apariçãozinha aí como espírito nesse filme E poderia até ter deixado outras cenas gravadas E eu acho que, voltando a falar do Kylo Ren É um personagem vazio E ele justamente não consegue dar Aquele outro lado da ponta do iceberg Junto com a Rey Esse é um dos maiores problemas dessa trilogia Um personagem muito mal escrito Um personagem com um ator que Eu acho que não serviria pra esse papel Não que o Adam Driver seja um mau ator Mas não era um cara pra esse papel Aquele cabelizinho chanelzinho Anos 70, sabe? Aquele negócio tá muito esquisito Desde o visual até pela motivação E a trama, né? Da maneira que se desenvolve sobre ele Parece que nos três filmes Ficaram tentando, tentando e não conseguiram Aí chegaram nesse daqui Não, vamos colocar o Palpatine E o Kylo Ren ali junto com ele Pra gente ver se dá uma liga Não deu, gente Não deu Você fica procurando No começo do filme até Dá essa impressão que Que vai ter uma motivação a mais Ali dentro do relacionamento dos dois Mas depois se perde completamente A Rey fica naquela coisa Quem são meus pais? Por que eles são? Por que foi abandonada? E também não colou aquela historinha Dela ser neta do Palpatine Não ficou legal Sabe? Esperava muito mais Certo? Mas como eu disse num vídeo Sem spoilers O que acabou salvando esse filme Num contexto geral São as batalhas É aquela cara de Star Wars De fato Uma treminha ligeiramente Bem formada ali E o melhor de tudo Mataram o Kylo Ren Então independentemente se Daqui cinco anos Quando eles pretendem voltar a gravar Star Wars Abrir uma outra trilogia Se for da continuação a partir daqui Ou não A gente não vai ter ele Eu espero que nem o clone dele mais Porque foi de fato A âncora De como eu disse ainda pouco pra vocês De toda essa trilogia E na minha opinião O problema é maior A despedida da Carrie Fisher Eu acredito que ficou de bom tamanho Eu disse isso também No vídeo sem spoilers Eles fizeram o que podiam fazer Da maneira que tiveram que fazer E acabaram indo até esse ponto Com o do Kylo Ren Pra dar sumiço nele De uma vez por todas Só que Pessoal Na minha opinião O que ficou vazio Foi Isso aí a gente já vai falar um pouquinho De episódio 8 também É o Luke Skywalker O Luke Skywalker É o cara de Star Wars Luke Skywalker E Darth Vader Então de repente Você simplesmente Mata o personagem Da maneira que foi No segundo filme Ainda que ele tenha Aparecido lá como espectro Espírito Seja lá como vocês preferirem Mas O Luke Skywalker Tinha que ter fechado Essa trilogia Eu lembro lá Num episódio 7 Quando a gente via A mão dele Em cima do R2 D2 Você pensava O homem voltou O cara voltou Aí ele só volta no 8 Rabugente Esquisito Sabe Então eu acho que Nesse Tinha que ter preservado O cara Ele era o cara Que tinha que fechar Até com o Harrison Ford Assim como o Lando Apareceu Junto com o Chewbacca Da maneira que foi Esses caras Tinham que Se unir No roteiro Junto com esses novos personagens E fechar Teria sido muito Mas muito mais emocionante Muito mais bem trabalhado Foi cedo demais Terminar esses personagens Da maneira que foi A Carrie Fisher Precisa Leia É bem verdade Que não tinha mais jeito É Infelicidade De nós perdermos Essa atriz maravilhosa Cerca de dois anos atrás É Um ano e meio praticamente Mas os outros sim Dava pra ter dado Sabe Todos juntos ali Fechassem a trama Da mesma forma Que o Lando Apareceu Aliás Bem discretamente É O ator Gravou pouquíssimas cenas Pelo que nós percebemos Mas O suficiente Mas o Lando Ele não tem o mesmo carisma Certo Se fosse ali O Harrison Ford Que estivesse ali É O próprio Luke Skywalker Os personagens Canônicos De fato De Star Wars É Imagina por exemplo Ali Se tivessem preservado O Han Solo E ele estivesse aparecendo ali Com aquela frota estelar Como o Lando Apareceu Pra salvar a galera Fosse o ressurgimento Do Han Solo Meu Cinemia Vinha baixa Imagina isso Então Na verdade O que aconteceu Foi o seguinte Na minha opinião Decisões precipitadas No episódio 7 Episódio 8 Naufragou E tentaram fazer de tudo Pra erguer agora Com algumas engenhocas No episódio 9 Volto a dizer Não ficou ruim Mas Eu tenho que dizer pra vocês Que Não era Aquilo Que eu esperava Certo Estamos conversados Como eu prometi O vídeo com spoilers E eu peço A sua atenção Principalmente se você For novo aqui no canal Que continue Nos acompanhando Por aqui E a dica Eu vou dar Eu vou dar Exatamente agora No finalzinho do vídeo Vamos lá É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado Do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar Nos comentários E para receber Nossas novidades Acione a campanha De notificações Que está ali Bem ao lado Do botão de inscritos Um grande abraço E até breve Do botão de inscritos E até breve